Não é uma miragem, a Páscoa acabou, mas Gabob não! Ai, cadê a felicidade? Que bom, né galera? Estamos aqui pra provar as novidades de mercado e a gente trouxe coisas bem legais. Gente, eu vim aqui pra me redimir, que eu vacilei no último vídeo de Páscoa. E assisti a minha opinião, eu realmente tava muito crítica. Eu queria muito de um ovo de Páscoa que custava 5 reais. Acontece, não é todo dia que você tá legal ou você tá sensato. Tem dias que você pisa na casca da banana. Sim, você tava querendo de um ovo de 5 reais, cacau. Nunca, tá ligado? Nunca. Apesar que, tipo, com 7 reais você compra uma barra de chocolate normal, né? Sim, esse é o meu pensamento, entendeu? Mas enfim, ovo de Páscoa é outra parada, outra indústria. Então eu vim aqui pra me redimir, aquilo não representa a Gabrielinha. Aham, Cláudia, senta lá. Vamos lá, gente, vamos provar? Vamos. Eu quero começar com esses dois aqui, que eu tava muito ansiosa. Eu tenho uma história com Cheetos. Cheetos amava comer Cheetos quando era criança e melecar muito os dedos pra deixar dedo de Cheetos. Ah, não. E chupar e pôr. Credo. Nossa. Quem já assistiu o Toy Story 2, que o Wall, né? O cara do celeiro de brinquedos do Wall, fica comendo Cheetos, fica com os dedos do peito. Sério? Ah, tá, eu lembro. Aham, Cheetos bola, né? Ah, eu queria muito. Qual Cheetos você gostava mais? O Lua. Lua? Lua, que é o laranjão. Ah, tá. Não, eu gostava daquele vermelho. Nossa. Que gosto gostoso. Não, me dá o gosto aqui na cabeça. Uma época voltou, né? Agora saiu de novo. O que a Cheetos pensa que tá fazendo, né? Não sei. É, só bagunça. Acontece que a gente não é mais criança e eu, principalmente, sinto dor de barriga se eu comer um Cheetos hoje. Sim. Eu queria muito poder ter esse poder. Galera, hoje eu tomo leite e dá espinho em mim. Tipo, antigamente eu tomava na teta da vaca. Hoje eu não consigo tomar um leite que, sabe... Mostre suas acnes. Ah, aqui, galera, eu nunca tive, mano. Não era de ter. Trinta anos. E agora, mano, eu tomo leitinho com whey protein e já era. O corpo mudou, meu filho. Entendeu? O corpo mudou. Complicado, né? Mas vamos ver qual era isso aqui. Eu vi vários... Pode falar. Vai lá. Eu vi vários publis desse daqui no TikTok falando que ele é muito crocante. Porém, algumas seguidoras me falaram que não é bom. Vamos começar com esse daqui, Super Shedder. Crunch Super Shedder. É só isso que muda? O que muda? É ele ser mais crocante, é isso? Ele é mais crococrante, ele é crunch e ele é um Super Shedder. Tem mais material dentro desse Cheetos. É. Tem mais sabor pra gente... Quanto tempo que eu não como um Cheetos, cara? É brincadeira. O cheiro já não me apeteceu. Cheirinho de milho puro. Cheiro de torcida, tá? Não, torcida é mais cheirosa que isso. Cheiro de torcida de churrasco. Esse é o formatinho dele, gente. É como se fosse um canudinho, uma batatinha. Ele lembra, sabe o quê? O de requeijão. É, vai. Escuta o Crunch. Bom, não achei ruim, não. Mas, eu achei que era... Shedder é o mesmo do Lua? Lua é cheddar também? Você tem outro sabor, então? Parmesão. Ah, tá. Porque não parece nada com ele. Não. Isso aqui lembrou uma mistura de requeijão com o de Lua. Gosto de requeijão. Eu gosto, cara. O de requeijão era o que eu mais evitava comprar. Quando tinha, eu gostava de comer, tá ligado? Eu que também... É engraçado. É tipo, é a última... Opção. Bom da caixa, né? É, mas eu gostava ainda. Era gostoso, era gostoso. Gosto de chitos e requeijão. Mas, cara, eu gostei disso aqui, cara. Eu achei bom. Eu achei mais crocante mesmo. Não tem muita personalidade, assim. Não. Não vai ser memorável. Não. Como todos os produtos do mercado atual, né? É tudo, assim... Pensa no máximo de marketing possível e o sabor e tudo. A qualidade vai empagada, cara. Tem marca, galera, que tá, tipo, mano... Pegando a coisa que a gente mais gostava, assim... E, mano, tirando o ingrediente, tirando... Mudando o fórmula e tal. Daqui a pouco, nem o chocolate tem chocolate mais, tá ligado? Na barra. Não, daqui uns anos, a gente vai estar... Lembra... Nossa, lembra quando o chocolate... O Páscoa era chocolate? Tinha cacau, né? Porque é muito doido, né, cara? Eu realmente achei um gosto meio minguado. Essa é a palavra. É um gosto sem personalidade. Tipo, eu comeria isso aqui de olho fechado? Mano, poderia ser um... Poderia ser qualquer marca de salgadinho, sem zoeira, né? É, não parece cheats. Cheats, desculpa aí, mas... Apesar de ser muito gostoso. Se decide. Não, a gente não tem personalidade, mas é um... Não, eu vou falar pra vocês. É um gostinho minguado, não é muito gostoso. É, e lembra muito de requeijão. Eu falaria que é o de requeijão. Bom, esse daqui é o de queijo branco. Eu nem lembro o sabor de queijo branco. White cheddar. Não, é... É cheddar, só que branco. White cheddar, ou seja, não é de nada, né? Porque... Ele tem o mesmo formato do outro, só que temos aqui o white cheddar. Vamos ver? Vamos lá. Mais crocante esse. Mais crunchy. Uhum. E o gosto? Esse tem o fundo de requeijão também, não é? Pecaram. Só que a outra parte. Pecaram no sabor, hein? Eu prefiro o de requeijão. Não é assim genial, mas é o de requeijão. Prefiro o de requeijão. Não, eu prefiro o de cheddar. Prefiro o de parmesão, foi mal. Parece de requeijão. Gente, quem comeu? Eu quero saber, porque isso aqui fez... Eles fizeram muita publicidade no TikTok. Parecia ser a coisa mais deliciosa do mundo. E várias seguidoras me falaram que não gostaram. Eu quero saber de quem provou, qual foi a opinião, se gostou ou não. É que os clássicos são muito bons, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso. Cada um já tem o seu preferido ali. Vai comprar um salgadinho, comprar uma tranqueira no mercado, já tem ali o que gosta. Então, se não vem nada de novo, muito diferente, realmente, isso aqui parece o de requeijão. E um pouquinho mais duro, esse crocante, ele parece aquele duro, talvez de um salgadinho que passou, sabe? Sabe essa sensação de que veio, juntou dois assim, ficou aquela... esquisito? É. Não tem aquele xong, tá ligado? Eu achei esse mais crocante, mais crunch. É. Esse, não o outro, esse aqui. O que você diria? Voltaria a comprar? Eu não compraria de novo. Galera. Não compraria pro meu filho. Ainda bem, né? A mamãe que eu diga. Não, mas a gente fala um negócio. Quem gosta de tranqueira, snackzinho, salgadinho, vai gostar. Não é um gosto ruim, tá? Não, não é ruim. Só não tem uma personalidade muito forte. Então, eu iria num clássico, sabe? Ah, compra agora um Cheetos aí. Eu iria no Bola, tá ligado? No de requeijão. No de requeijão, com certeza. Eu iria nesses aqui, num... Não apeteceu daquele jeito, sabe? Mais ou menos. Vamos ver se Hershey's agora vai apresentar personalidade. Olha lá. Galera, uma hora a gente vai ter que agradecer quando tiver 40% cacau, tá ligado? Porque vai... Significa que tem cacau. Mas calma, é o quê? Do que é isso aí? Galera, esse aqui é um Hershey's Cristal, ou seja, chocolate meio amargo com crocante vermelho. Legal, sabor vermelho. Legal, né? Sabor vermelho. É só pra brincar, né? Não, mas eu acho que deve ser crocantinho de açúcar na cor vermelha. Exatamente, calma. Diamante negro vermelho. Pronto. Então, assim, uma embalagem meio feia, né? Vou falar a verdade aqui. O design não tá bacana. Mas você tá avaliando o design do negócio. Ah, eu avalio tudo que eu vejo. Não, agora quem tá chato é o Bob, não sei o quê. Eu sou consumidor, cansei de ser trouxa. Vamos lá. Vai abrir logo pela parte. Quando eu compro chocolate, o que eu penso? Em deixar exposto na prateleira. Ah, sim. Mas esse eu achei que chama atenção. Ó, galera, ingredientes. Açúcar, massa de cacau com um asterisco. Beleza? Vamos lá. Bom que ele leu a lista inteira, né? Ele deu os meus ingredientes. É muito grande. Deixa eu abrir de um jeito menos maluco aqui. Você gosta de chocolate meio amargo? Não. Nenhum, nenhum. Difícil. Eu vou ter que botar meu óculos, tá, gente? Porque eu tô milpia esses dias. Ó, amor. Ó, o cheiro tá bom. Hum, gostei. Cheiro gostoso, hein? Gostei, vamos lá. Cheiro sabe do quê? De barrona de chocolate. Sabe quando você compra aquela barra de fazer doce? Ah, boa. Ele tá segurando uma barra na mão. Cheiro de barra de chocolate. Só que cheiro de barra de chocolate maior. É isso que eu quis dizer. A grande, que você compra na loja de doce. Ó. Hershey's. Dá pra ver dentro? Não dá, galera. Não dá pra ver, tá? Dá sim, ó. Eu tô vendo aqui. Não, mas é muito discreto e não dá pra mostrar. Não dá pra mostrar. Tenta mostrar aí, irmão. É difícil, né? Aqui, ó. Vou pôr três de uma vez, ó. Eu achei aqui um. Não, o seu não tá aparecendo. Calma, meu, tá. Ó. Cara, a câmera não tá captando a cor vermelha, mas eu juro pra vocês... Mas calma, você tá se mexendo tanto que a galera vai ter epilepsia. Então vamos comer, mas realmente não dá pra ver por causa que é muito próximo da cor. Não é que não tem. Já senti. Ó, ó, ó. Escuta, escuta. Gostoso de cereja. Não é cereja? Não. É a minha cabeça que tá me fazendo pensar que é cereja. Ah, eu gostei. Bom chocolate. Esse aqui com caputino. Chocolate bem gostoso. Dá pra sentir o gosto do vermelho, tá ligado? Não. Um vermelho bem gostoso, assim. Tinha que você ia falar. Isso é bom sério. Não, mas eu te falava. Você falou não, não dá. Não, não dá. Não dá. Eu senti que esse daqui tem uma gordurinha extra. É? Uhum. Tá muito crítico. Ah, tem 40% de gordura e 10% de açúcar. É. Desculpa, gente. É o tipo de chocolate que eu não gosto, que é aquele chocolate meio adocicado, bala. Eu gosto de chocolate mais ao leite, assim, sabe, pegada de chocolate. Então você vai em outro lugar comprar chocolate, que tal. Ele não é tão perigoso. É um chocolate mais adoçado, como se fosse bala, entendeu? Chocolate com bala. Lembrou o diamante negro. Oh, e o diamante negro ainda tá no mercado? Nunca mais me lembro. E que podia trazer com... Tem puro cheiro de cu. Comidas que a gente come normalmente e vê se elas estão com o mesmo sabor. Uhum. Tipo diamante negro, traquinas, passatempo e vê se mudou. Nescau. Vamos. Vamos. Vocês topam? Vamos fazer isso. Inclusive, comentem aí. Comidas de mercado populares, assim, de prateleira. Que vocês acham que perdeu o sabor. É, que era a gente provar e falar. A gente vai meter o pau. Bom, vou falar a minha opinião. Gostei, sabor ok. Não é tão enjoativo, porque ele é 40% cacau. Mas é um chocolate que tem um pouco mais de gordura que você sente ali na boca. Não é tão ao leite cremoso. Galera, é um chocolate pra quem não é fã de chocolate, tá ligado? A gente é burro. Claro que não vai ser ao leite. É 40% cacau. Sim, sim. Mas eu digo assim, 40% ainda tem aquele fundo de chocolate cacau, assim. Mas tem esse? Tem, mas esse tem bala. Parece que tem bala, gente. Eu acho que você tá com essa sensação por conta do vermelho. Mas é óbvio. Esse chocolate é de cacau, mais o vermelho. Então, por que você tá falando mal se essa é a proposta do produto? Eu tô falando mal da proposta do produto. Ah, você tá falando mal? Caramba. Eu tô falando assim, galera. Pra quem curte chocolate mesmo, mano. Eu gosto de chocolate meio amargo e tal. Aquele sabor de cacau, presente e tal. Esse aqui vai mais pra balinha. Então, tipo assim, não é o meu gosto. Eu gosto de chocolate 40%, essas coisas assim. Mas eu gosto ainda daquele que derrete e tal. E é mais purinho. Entendi agora. É pra quem gosta... Mano, formiga. Isso aqui é formiga. Quem come qualquer tranqueira de doce, tá ligado? Muito doce. Você é formiga? Sim ou não? Comente aí por quê. Antes da gente ir pro último. A gente tá quase batendo um milhão de inscritos. Se inscreve no canal. Manda pra sua família inteira. Inscreve todo mundo da sua família. Vamos bater. E deixa um like e comenta alguma coisa, né? Qualquer coisa. Esse eu tô esperançoso, tá? Cara, vários sabores de prestígio em uma única caixa. É a nova caixa de prestígio, né, cara? E é um dos meus chocolates favoritos. Pô, deve ter prestígio de várias coisas aqui dentro, né? Será que tem prestígio de beijo de língua? Eu não estou suportando mais. Vamos lá, amor. Você que vai apresentar pra galera. O colher dessa caixa. Olha. Nossa, olha só. Vou jogar tudo aqui, ó. Vai. É, mas aqui você vai jogar no chão, né, cara? Aqui, ó. Pra galera ver. Beleza. Vamos lá? Ó, vamos contar. Vem. Seis prestígios comuns. Dois prestígios pretos. Dark. Dois prestígios abacaxi. Nossa. Dois prestígios blanco. Doi? Doi peiti. Dois prestígios com morango. Vamos começar com isso. Vamos lá, então. Não, vamos começar com um clássico. Clássico, né? Ó, metade, metade. Então, maior que você. Prestígio clássico. Cara, o prestígio é bom demais, né? Quando ele tá daquele jeito, tá ligado? Nossa. Amo. Puro suco de açúcar. Eu gosto, ó, do prestígio. Eu gosto mais do meu clássico. Mas é bom pra caramba. Nossa senhora. Bom. Ó a ponta que ela deixa aqui. Meu toque não consegue. Eu vou comer um monte. Um dor de barriga. Vamos lá, amor. Vamos pro Dark agora? Vamos pro Dark. Vamos pro Dark. Vamos lá. Isso aqui é um prestígio mais ou menos meio amargo. Eu gostei que a embalagem, ela tá meio fosca. Nossa, conseguem ver aqui. Sim, tá bem bonito, cara. Bonito, né? Imagina que o Dark é só com chocolate. Ó, o cheiro. Mais amargo, realmente. Ah, o cheiro bom. Hum, esse aqui eu acho que vai ser melhor, hein? É. Vai ser menos açucarado. Perfeito. Uhum. Perfeito. Pra mim, pra mim o prestígio sempre teve esse sabor. Ele que do nada ficou açucarado demais. Qual o nome daquele chocolate que a gente come às vezes Dark? Sneaker. O Sneaker. Mano, o Sneaker é bom pra caramba. A gente descobriu o Dark, que é o chocolate meio amargo. Mano, ficou perfeito. Ficou equilibrado. Aí a gente só come esse agora, cara. É. Porque equilibrou o doce, ele equilibra melhor, então não fica tão doce. Nota 10 pro Dark, perfeito. Mil vezes te amo. Perfeição. Esse é a fórmula perfeita, porque você vem com algo muito doce, que é o coco no meio, que tá bem doce, assim. Mas do jeito que é, prestígio puro. Mas aí o chocolate Dark dá aquela quebrada. Agora vamos de branco, que é o preferido do Bob. Mano, engraçado. Ah, já comi, eu acho, que o prestígio branco, hein? É? Ou foi chowkito branco? Eu não sei. Uma reclamação. Quem é dona do chowkito aí, a Nestlé? Acho que sim, é a mesma do prestígio. Mãe, às vezes que eu comia chowkito, não importa onde eu comprava, ele vinha duro, que nem uma pedra, tá ligado? Que assim, era intragável o negócio. Eu nunca peguei um chowkito daquele. Sabe aqueles velho idoso que tá precisando muito desabafar? Encontra alguém na rua e mete branco. Eu preciso falar com a Nestlé de alguma forma. Eu vou ligar pra eles. Eu não assumo esse B.O. Enfim, whatever. Tá, vai, vamos lá. Vamos lá, no branco. Branco. O branco vai ser bem mais doce, com certeza. É. Eu já tô com dor de barriga, só pra avisar. Muito rápido. Eu não gosto de chocolate branco. É muito açúcar. Não combinou com o coco. Gosto de beijinho. Não gosto. Veio pro beijinho, tá ligado? Ficou gostoso. Pra quem gosta de chocolate branco aí, mano, esse aí é... Sinto muito aí quem gosta de chocolate branco. Minha opinião é que eu não gosto. Mas eu amo chocolate branco, sem zoeira. Bom, vamos... Vamos deixar o abacaxi que é o mais maluco. O mais maluco pro final. Vamos agora com o prestígio com morango. Será que o morango vai vir no chocolate em volta, essas coisas, ou vai vir um coco com morango, tá ligado? Eu acho que é coco com morango. Ó, galera, nossa. Deixa eu ver. Ai, que delícia. Chocolate com morango é a melhor combinação. Chocolate com morango tem gosto de moranguete, porque sim, porque chocolate com morango tem gosto disso, né? Não é que é igual a moranguete. É. É que o moranguete criou isso, sabe? Popularizou isso, né? Provando as melhores combinações do mundo. Chocolate com morango, Romeu e Julieta. Aham. Deem melhores... Vocês vão ter que comentar muita coisa. Quais são as melhores combinações de comida que vocês... Sim. Dá pra gente fazer um desse, né? Dá. Vamos prometer uns 18 vídeos aqui, fazer nenhum. Não, a gente vai fazer todos. A produção tá de olho. Sim. Galera, vamos lá. Galera, vem no coco. Ó, tinha uma ideia. Você só vai poder expressar sua opinião com três jeitos, sem falar nada, tá? Gostoso. Quer dizer? Cara, você é maluco. Tu é burro, cara. Amor, tirou o prestígio, né? Assim, virou outro chocolate. Tá com gosto de perfume. Tá com gosto de moranguete com palha, né? Com... Não combinou com morango, galera. Não deu. Não ficou assim, ornado, né? Não, não combinou. Mas eu comeria esse outro. Então é isso, galera. Não ornou, tá ligado? Não ornou. Mas é gostoso. E agora, qual que é esse aqui? É o apacaxi. Nossa, será que abacaxi com coco dá certo? Isso não vai ser bom, não, hein? Tem uma... Vamos apostar? Vamos, mas quem que vai jogar? Vamos apostar o quê, Cabo? Não, mas tem que ser um juiz, né? Não, vamos apostar o seguinte. Se os dois gostar, ponto para um. Se os dois não gostar, ponto para o outro. Eu acho que a gente vai gostar. Tá. E você? Não. O que a gente vai apostar? Vamos apostar o seguinte. Quem perder vai ter que cantar no microfone no final desse vídeo. Tá bom. Cheiro de sorvete e de abacaxi da frutária. Olha aí. Amarelaço. Vamos lá, amor. Um, dois, três e... Não é ruim. Qual que era a aposta mesmo? Cantar. Não, mas era para eu gostar ou não? Qual que eu ganho a aposta? Eu achei que... Ou eu não gostei. Ah, você lembrou da aposta. Mas não gostei, não. Eu também não amei, não. Gosto de abacaxi queimado. Um gosto de sorvete de palito de abacaxi bem ralé. Prestígio. Não combinou, tá ligado? Para mim, só poderia existir esses dois aqui. Dark. O normal para quem gosta muito de doce e o dark para quem quer um equilíbrio maior. Eu só comeria o dark agora, mas o dark, sei lá, você não acha, não vejo, né, no mercado. Para mim, o pior de todos é o branco e depois o de morango. É. O branco não dá. Eu gostei do branco. O de morango, gente, assim, foi mal, não rolou. O de abacaxi tentaram. Quase rolou, mas não rolou. Mas é um sabor muito artificial, eu achei. É, não deu muito certo. Prestígio é prestígio, mano. É coco e chocolate. Não tem erro, tá ligado? É isso, né? É. Well, the world rules rule, baby, you see your own song, bro.